Oi, criançada! Você que está acompanhando a programação da TV Votorantinho, canal T10, eu quero apresentar para você a promoção Zequinha na sua casa. Se você ligar aqui para a TV, deixar o seu nome e o seu telefone, você vai concorrer a uma visita do Zequinha aí na sua casa. É, o Zequinha sou eu. É, se você ligar para cá, deixa o seu nome, o seu telefone e no dia 18 de agosto, quarta-feira, no nosso programa TV Zequinha, ao vivo, nós estaremos sorteando a criança ganhadora. A criança ganhadora vai receber a visita do Zequinha na sua casa, acompanhado de um câmera aqui da TV, filmando toda a visita para depois colocarmos no ar no nosso programa. Então, não perca tempo. Ligue agora. 3, 2, 4, 7, 10, 10. 3, 2, 4, 7, 10, 10. TV Votorantinho, o canal que é 10. Você liga para cá e você estará concorrendo. Espera a tua ligação. Ligue quantas vezes você quiser. Um abraço. Tchau!